Como é teu nome? Anderlão Anderlão? De Jesus de Oliveira 5 Tu mora onde? Barca Arena Tu faz o que aqui? Eu vim dar uma volta só pra você Dá uma volta? Deixa eu dar uma volta pra você Tem parente aqui? Só uma mulher aí Hein? Só uma mulher aí Que mulher? Aí Tu tá na cara dela? É? Como é o nome da mulher? Não sei Tu tá na cara da mulher que tu não sabe o nome Tu veio de Barca Arena pra cá Eu tô conhecido do filho dela Oi? Conhecido do filho dela Conhecido do filho dela Conhecido do filho dela? Conhecido ele da onde? Não tô carinho É tua idade aí? Não vai pra aqui um pouco E que que tu fazia com essa droga aqui? Hã? Que que tu fazia com essa droga? Guardando só ele Que? Tava guardando só ele Guardando pra quem? Guardando Pra quem? Pra mim mesmo Pra ti? Vai consumir tudo essas drogas? Não Que que tu ia fazer com essa droga? É Tô falando Que que tu ia fazer com essa droga? Ia dar pra Barca Arena pra me dar o pulmão lá Ia dar? Pra quem que ia dar? Fuma que fuma lá Ele tá fazendo minha casa lá Ia dar pra ele que ele fuma Ele é pedreiro? Não dá não Carfiteiro Carfiteiro? Ah então tu ia pagar lá a mão de obra dele com a droga É aquele que pediu pra mim Carfiteiro Aí tu vai buscar aqui a droga? Não Não Comprei do irmão aí Comprei do irmão? Que irmão? Não sei quem Eu não conheci ninguém aqui assim Foi Eu não sei quem é não Já foi preso quatro três meses? Só uma Só uma? Onde? Embarcarina Qual o motivo? Trato Trato Ficou quanto tempo de cana? Sete meses Sete meses Então hoje dia 20 de outubro de 2021 Aqui em Moaná Guarnição da Polícia Militar Aprendeu aqui o indivíduo Como é teu apelido? Derlon Oi? Derlon Derlon E apelido? Derlon também? Na Embarcarina é conhecida assim? Então mais um indivíduo retirado do mundo do crime Estava causando mal à sociedade de Moaná Né? A Guarnição da Polícia Militar O prendeu Né? Com Uma quantidade de entorpecente aqui Aproximadamente de sete gramas Com capacidade Para produção de aproximadamente Segunda experiência De cinquenta petecas de entorpecente O indivíduo aqui confessou Que ele iria pagar o seu pedreiro O seu carpinteiro Com droga Em Embarcarina Né? Parou E esses objetos aqui? Esse ouro? É ouro esse aqui? Não é? De quem é esse aqui? O meu É teu? Comprou onde? Embarcarina esse ouro É Já